Todos esses alertas de Nossa Senhora em Fátima, em Simbres, o que é que significa tudo isso? Por que Nossa Senhora é tão anticomunista? Qual é o problema do marxismo-comunismo? Se parece uma coisa tão benemérita, afinal das contas, a propaganda que eles fazem é que eles irão lutar pelos pobres, irão lutar contra a justiça, irão lutar por mais igualdade, e tal é essa propaganda que, infelizmente, a maior parte dos brasileiros já não se dá mais conta da maldade do comunismo e como ele é intrinsecamente incompatível com o cristianismo, não só com o catolicismo, não só para nós católicos, também para os protestantes, como os papas alertaram durante todo o século XX, dizendo e falando claramente em documentos muito importantes a respeito da incompatibilidade dessa doutrina, os papas falavam com autoridade magisterial aquilo que Nossa Senhora falava em suas aparições, de um confirmando o outro, mas o que há de tão errado no comunismo, por que que apesar de o Brasil aparentemente ter se livrado de um perigo, nós estávamos caminhando na direção de uma venezuelização do Brasil, por que que muita gente, depois das mudanças políticas do nosso país, parece que respiraram aliviadas, mas continuam acalentando o sonho do retorno do socialismo, do retorno do comunismo, onde é que está o problema das pessoas, por que que o brasileiro não consegue enxergar a maldade do socialismo, ou seja, parece que é uma coisa incrível, se fazem milhares de coisas erradas, se matam pessoas, se impõem ditaduras, partidos corruptos chegam ao poder e todos esses partidos, em todos os lugares onde eles tomaram o poder, sempre, o que eles fizeram foi impor uma ditadura e ficar mais ricos, se corromper às custas da pobreza do povo, claro, subiram ao poder na propaganda, onde o comunismo chegou ao mundo a propaganda estava lá, estamos aqui para fazer o bem aos pobres, quando cai o regime comunista, aí se vê o cadáver e o cadáver que está lá chama-se corrupção, mentiras e depois muitas atrocidades contra a humanidade, ora, isso não é uma coisa, assim, casual, a gente tem que parar e pensar o seguinte, gente, espera lá, o comunismo é implantado na Rússia, aí são revelados os crimes de Stalin, aí depois quando cai a União Soviética a gente vê que os crimes não eram só de Stalin, mas continuaram com Nikita Khrushchev, com Brezhnev e todo mundo, aí o comunismo se instala na China e Mao Tse Tung e Companhia Limitada, todos, corrupção, riqueza pessoal, assassinatos em massa, campos de concentração, todo tipo de tortura, loucura, não, é que o comunismo ideal é da Albânia, aí cai o regime albanês e se descobre aquilo, cai o regime romeno e se descobre a mesma coisa, sempre as mesmas coisas e agora nós estamos aí com o país vizinho, aqui do lado, a Venezuela, o Brasil recebendo imigrantes da Venezuela que estão passando fome, que não tem o que comer, etc e tal, mas tudo isso em nome do comunismo, em nome do socialismo, em nome da pátria grande e tudo isso as pessoas dizem, não, mas o socialismo é bom, mas, espera lá, me diga onde está o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção, só para pegar esse trinômio, ditadura, assassinatos de milhares de pessoas, campos de concentração, prisões, políticas, etc, etc e corrupção e enriquecimento dos líderes homens que subiram ao poder na base da propaganda de que iam fazer o bem aos pobres, mas só fizeram o bem a si mesmos. Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo, mas não somente estas tragédias eram coisas do passado como continuam sendo coisas do presente, a Venezuela está aí para mostrar, os venezuelanos estão querendo vir para qualquer lugar, mesmo pela Venezuela, os cubanos estão dispostos a enfrentar os tubarões do Caribe para não ficar no paraíso de Cuba. Então, gente, é evidente que tem alguma coisa de profundamente errado no comunismo e a primeira coisa que está errada é que eles são muito bem, muito bons de propaganda, muito ruins em realizar o que estão prometendo.